É assim né, estamos cá né Zezakis, estamos cá, estamos cá, estamos cá, meninos, a sério, um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que têm deixado nesta série, eu sei o quanto vocês gostam de ver o Rick apanhar cagaços e bababá, eu também gosto de jogar em jogos, confesso, mas Zez, é inegável, o vosso apoio é monstro e vocês também sentem desse lado o Rickzão a encarnar, a entrada em bijoux, as genas, que a partir do momento que começa a jogar, o ecrã está aqui, desaparece tudo à volta, bom, comigo é que é maldinhos, aqui com vocês é Rickfazeros e sejam muito bem-vindos a mais um podcast que episódio, não sabem, ficámos aqui, certo, ficámos aqui, o único problema, sabem qual é que é que me está a assustar um bocado, é que a gente vai ter que regressar, a gente vai ter que, eu vou se calhar aumentar um bocadinho, eu tive a ver, eu tive a ver, o que é Rickzão, o que é que tu tiveste a ver, eu tive a ver, eu tive a ver, a parte do coisa, você nem sabe o que é que estás a dizer, não é Rick, não é nada disto, também não é nada disto, sensibilidade, onde é que eu vejo a cena, olha, agora é que eu arranjaste a bonita, ah, é aqui, ok, eu tive a ver, durante a edição, e o jogo fica muito escuro, Zez, não é medo, não é, não é, é lá agora, não é medo, não, é o jogo que é escuro, não, por acaso é, vocês não veem quase nada, já, ficámos aqui, tal e qual, e depois ligámos lá para o outro maluco, olha o gajo, olha o gajo, o gajo encontrou tal árvore branca, A cena é que a gente vai ter que voltar tudo para trás, mas vocês sabem o que é que aconteceu no episódio passado, ali para trás, vamos voltar para o outro maluco, bom, e sabes o caminho para trás, não sabes, Rick, é o rato, está aqui em coisa, continuamos com o teclado apagado, continuamos com o jogo duplicado, os dois ecrãs, tudo bem, tudo bem, bora, merda é esta, ninguém sabe o que é isto, não sei lá para onde é que é para ir, Será que ele vai procurar, não, não parece, não é, será que ele consegue procurar o caminho de volta, eu nem sei qual é o caminho de volta, eu nem sei qual é o caminho de volta, vamos tentar segui-lo, não é, em princípio o canito está cá para me ajudar, não é, amiguinhos, vamos confiar nele, não é, Ah, shit, o canito sai, não é, mas estás comigo, para aqui, não é, Ah, é para aqui, vocês lembram-se, não lembro nada disto, A tal árvore, não, mas isto está sempre a mudar, a floresta, oh my god como assim a gente vai já tudo é que eu tô vi velho estamos a caminheira para lá para ir embora ah pois chegamos lá tá largo lá já nem sabes o que é que estás a fazer é que vai estar aqui ah meu Deus eu vou dar dizer que é que é que espirrou o cão e aí não se fala comigo como eu estou louco o que quer dizer que é tudo bem e dente porque eu tenho certeza que eu tento e não funcionou escrape-se, Emmet eu não preciso de ajuda você, é você que precisa eu agora eu sou a única pessoa que está com a forest que está bem perto de encontrar aquele filho oh s*** Emmet Emmet você está lá? Emmet O que é isso, boy? Ah, porra isso. Ah, porra isso. Ah, porra isso. Ah, porra isso. Isto vai acabar, não? Ah, o meu Deus que é aquela mesmo. E eu só queria que isto acabasse, por favor, zé. Ah, foda-se. Mensagens, agora uma hora de... Que merda é aquela que me anda a rodear? Bom, eu tenho que ficar atento ao canito que o canito diz-me sempre o que é que está a passar. Bom, deixa lá ver o que é que é telemóvel, o que é que foi agora para mim. Se mexer é sempre melhor do que ficar parado. Aqueles que não se mexem têm 99% mais chance de morrer. Melhor começar a andar. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Para onde? Não sei. Do ordem a ele para procurar? Não, ele... Como se eu puder encontrar algo, irmão. Foda-se. Deixa-a ver. Se eu me vai indicar... Para o caminho certo. Deve ser para aqui, não? O que é aquilo ali? Veja a carrinha Ele diz que é melhor mexer Pode acaso me ouvir? Olá? Emmett, sei que você está lá, por favor, responde-me O que é? Vá em, Emmett, sei que você está lá, eu encontrei o carro Vamos, Emmett, conversa com você Ah, por favor O que? O que é isso? A luz. Canal 3. Canal 3 eu tenho de dizer The light no canal 3. Oh my god. Os luzes, turno-os. Quem é isso? Alô? O que é que está a falar comigo? Como é que eu liguei os luzes? Como é que eu liguei os luzes? O que é? O que é? O que é? O que é que encontraste isso? Bom trabalho, amigo. Bom trabalho, acredito eu, não é? Oh, foda-se, para com esses barulhos, meu. Aí, anda, 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 anda cá. Espera aqui, amigo. Aí, Aze, mete-te no carro, acelera a fundo, pira-te aqui, meu. Painel de fusíveis fica sobre o volante. Para identificar um possível problema, verifique. 15A, bobina de ignição. 10A, sensor de rotação no volante. 15A, módulo do controle do corpo. Através de... 10A, farol direito do enteiro. Tem que ver o 10A. E tem que ver os 10A, 10A. Acender cigarro, farol frontal. 20A, 10A e 20A. 10A e 20A, é isso? Um outro pessoa perdido? Um outro pessoa perdido? Não produziu resultados. Mckinnon não foi encontrado em sua casa. Mckinnon não tem histórico de problemas de saúde mental. Hipótese atualmente analisada. Desaparecimento deliberado. 2015. Os vizinhos de Mckinnon dizem que ele frequentemente visitava a serraria de madeira de Tepe e East Creek na floresta. Black Hills. Os vizinhos de Mckinnon não entrem na merda na floresta, zé. Opa! Ah, não tem bateria. Ah, p***. Eu deveria olhar por dentro da floresta. Ah, não tem bateria. Ah, p***. Vai até acontecer qualquer merda de certeza, meu. Opa! Foda-se, tudo escuro. Entra lá para dentro, entra lá para dentro, foda-se, entra lá para dentro, entra lá para dentro. Oh my God, tinha isto de baixar o capô. É melhor baixar o capô, que é para ver o que está à frente quando eles vão se ligar. Ficou mais escuro. Pois, boa, ainda bem. Foda-se, estou tudo cagado, Zé, estou tudo cagado para a merda desta caminheta. O farol de dianteiro, tenho que ligar o 4 e o 5. 4 Farol de dianteiro, farol de direito, farol de esquerdo, o 4 e o 5, certo? E precisamos de... Vamos deixar a ignição também a bombar. E o farol frontal, o 7 e o 9. E o farol frontal, o 4 e o 4. Isso parece bom. Mas... Mas... Como? Não... What the fuck? Havia mais merdas para ver tipo o rádio e isso tu não viste, Rick? O que? Pula, amigo. Não, eu estou realmente... Ah, quem está a perceber alguma coisa disto? Agora ficou o dia. Pera, 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 tenho uma ideia. Emma, eu sei que você está lá, por favor, me responde. Sem sinal na mesma, Zé. Ah, chute, vais para onde agora, meu? Não dá para ir? Não dá para ir, não deixa. Isto também não deixa. Ah, só é para aqui. É sem retorno, é sem retorno. Está muito fã do cara ao mesmo tempo. Está muito fã do cara ao mesmo tempo, olha. É o tio João. Eu já lhe ligo Oh shit, como é que é possível? Vocês dizem que... Três mensagens da Jess Me ligue quando puder, tchau Enfim, só estava ligando para... Ah, não sei, na verdade Estive pensando muito sobre nós ultimamente Você está me evitando ou ainda está correndo pela floresta? Enfim, só estava ligando Está tudo visto, tem as mensagens, não é? Quero Não, 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 é bom ouvir a sua voz É como Rio has got his jokes, é mesmo merda Uma máquina perpétua de burro Uma máquina perpétua de burro Eles deveriam nos conectar para a grida Nós poderíamos poderá-lo Poderíamos poderá-lo em uma cidade pequena Ei, por tanto que estamos pagados Nós estávamos pagados Ah... Então... O que aconteceu? Ah... Eu não sei, Alice A vida... A vida aconteceu A vida aconteceu Sim... A minha mais do que a sua Ei, não se machucar Você tem um trabalho para fazer, lembra? Sim... 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 Eu melhoro chegar Eu te chamo depois, ok? Bom, parece que as coisas entre os dois estão a sanar Estão mais... Há uma proximidade maior pelo... Vocês viram o pormenor das mensagens aqui e o motofone a tocar ao mesmo tempo? Zés, não foi combinado, foi brincadeira Eu já estava a gravar há 18 minutos Para vocês verem Ah, não tem perto da tua cabeça Pronto, tudo bem É da minha cabeça Tudo bem Tudo bem É da minha cabeça Não tem problema O que é que vamos à procura do quê agora? Estás comigo? Por isso que eu perco Estás vezes, pá Que raio de rio é este, pá? E ligares... Fazes uma coisa para o outro, não? E o outro a chamada da rádio para o canal 3 Há alguém lá? Sei lá... Ih, achou que está muito bem feito, mano E o cão sempre a ajudar-nos, meu A gente acaba por não se sentir perdido porque o cão... Isto é um... Um mundo aberto, não? Não... Zé, eu já te disse... Tu vais... Vais... Quanto coisa... Não consigo dar nada... Olha... O que? Anda cá, faz favor Zé... Quietinho, né? Porra, meu... Ah, tá bem... Liga-te muito, liga... Liga-me... Vai-te ligar muito, ó... Vamos embora... Zé... Não me deixe sair a afegar... Oh, meu Deus... Está frio... Isso melhor estar funcionando... Vai-te passar a água... Oh, chuta... Esta já está outra vez a ficar emberdenhada... Meu cão no voeiro... Éxitos... Não dá para passar, né? Ou dá... Dá-se de abaixares, dá... Vinhas um caminho bacana pela frente... Não, viés para aqui... Pá, vamos lhe dizer a ele... Para procurar... Ok, Zé... Pois, mas eu vá para ali... Pera, pera... Vem, vem, vem... Vem cá... Boleto... Estou perto de mim... Ah, não dá para subir aqui... Ok, tudo bem... Ah, não dá para subir aqui... O que é que viés para aqui fazer? Ainda pensei que o caminho fosse ali para cima... Mas afinal não... Ah, tudo bem... Tudo bem... Boleto... Seca! Vai para onde, Zé? Vai para trás... Pois vai para a frente... É para onde, Zé? Para aqui, né? Bora, anda, vá! Carasso... Agora estás-me a querer ir... Indrominar... Oh, shit... Não, comece a comer da de musiquinhas... Por favor, pá... Estás-te a querer meter em caminhos apartados para quê, RIC? Vai para os caminhos normais... Mano... Ai, as vezes... Esta floresta nunca na vida que eu andava aqui... aqui da minha live. Desculpem lá. Olha, gravou. Vai dar merda. Gravou. Vai dar merda. Ele está lá atrás. Não está descalço. E o outro não. Ele não para de ladrar. Um cigarro, outro. O que é isso, boleto? O que você encontrou? Oh, bom filho. Não nos enterres isso. Não nos enterres, eu já estou a ouvir o que é isso. Oh, shh, shh, shh. Está bem, amigo. Eu não gosto também. Deixe-me dar uma olhada e vamos lá. Jesus Cristo! Eu disse, velho. Não nos enterres dessa merda, velho. Please. Oh, shh. Está tudo precumido. Oh, shh. Está tudo precumido, meu. Oh, shh. A neta. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, a pele do seu rosto. Crescimentos, provavelmente post-mortem. Olha para o tal, está todos feitos, é? A perda. Deep. E o seu cabeça está... Estou seco pra caralho. Lenin's Badge. Ah, ninguém merece isso mais do que ele. Bom, está bom, né? Não dá para subir aqui. Não dá. E a gente vai para onde agora? Calma. Sim, um bom pão. Pelo! Seek! Calma. Nada. Nada? Não vai nada. Pelo! Ui, espera, 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 espera. Oh, shh. Que cacete! Não vai nada. Qual a final com o início do mundo. Vamos lá com��이ando. O mesmo. Não vai nada. Não vai nada mais. Porém, não vai nada. Não vai nada. O gás pode tirar qualquer coisa, certo? Cacete bugu, cacete bugu Quem é este gajo, meu, com árvores às costas? Pausa aqui, certo? O que estávamos fazendo aqui, Sheriff? Não é mais um caso de pessoas que faltam Não é mais um caso de pessoas que faltam Vamos lá, boleto Temos que terminar isto Para Peter e para Landig Eu não consigo recuperar nada, o gajo baixou-se para vir fazer qualquer coisa O gajo baixou-se para vir recuperar qualquer coisa nele, nem? Ou será para o mutilar depois do coisa A-ha! A-ha! É a cofeta do vídeo A-ha! E agora o bullet segue a cena A-ha! Zé, vamos ficar por aqui A-ha! Que f***! Não arrepio, Zé! Estou todo arrepiado, Zé! Olha! Sabe aquele... O chamado bujom? Aquele buraco que a gente tem Que... Que nunca vê sol Na vida! Zé, não cabe lá um foca do palito Um alfinete Miguelinho, espero que tenham gostado É, sabe? A-ha! Já sabemos que é... Já vimos num vídeo que é um assassino Usou esta pá E agora vamos dar a pá A cheirar ao bullet E o bullet vai seguir o rastro Eu não acho boa ideia Na minha opinião Boa ideia É depois de vires o que vistes Zé, escolhe um lado a floresta Escolhes um lado a floresta Tu olhas e do género Ouves um burrinho Pá ali Viras as costas ali à cena Escolhes este lado a floresta Este aqui Zé Metes-te a fundo Os carcalhares sempre para bater no cu Tá, 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 tá Mas a fundo, Zé! Não paras! Não paras! Zá, 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 zá Tá de noite! Continuas! Não paras! Até ficar de dia! Há-te chegar a um sítio, velho Não me lixe que há-te chegar a um sítio Pelo menos longe desta floresta maldita De certeza que vais chegar Cara, era o que eu fazia Mas pronto Bom, Zézocos Like são maravilhosos Grande obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado esta magnífica série E a gente vê-se por aí Vamos continuar com Blair Witch Com Man of Midden Eu disse que íamos voltar em força Com estes histórias malucas e macabras E cá estamos Até à próxima e fui! Obrigado! Tchau! Tchau! Tchau!